Olá meus amigos, olá minhas amigas, o pessoal aí inscrito no canal Michael Rode e pra você que é novo aqui no canal que está chegando hoje, já vai deixando seu like e já vai se inscrevendo também. Pois é gente, hoje eu vou trazendo esta triste notícia aqui sobre a morte da rainha Elizabeth II, ela que morreu hoje no dia 8 de setembro de 2022 aos seus 96 anos, após reinado mais duradouro da Inglaterra. Vou falar um pouquinho sobre essa questão. Morreu hoje, aos 96 anos, a rainha Elizabeth II do Reino Unido. A monarca faleceu no castelo de Balmoral, na Escócia. A informação foi confirmada nas redes sociais da família real. Elizabeth havia sido colocada em observação médica pela manhã e seus familiares imediatos foram informados e viajaram ao local. Seu filho mais velho, Charles, torna-se o rei Charles III e sua esposa, Camilla, rainha consorte. Ele disse que a morte de sua amada mãe foi um momento de grande tristeza. O comunicado divulgado pela família real informou que a rainha morreu em paz e que Charles e Camilla permanecerão na Escócia esta noite e retornarão para Londres amanhã. No poder, há 70 anos, a rainha vinha apresentando problemas de saúde. Em outubro do ano passado, ela passou a noite no hospital e precisou ficar em repouso. Elizabeth também foi diagnosticada com Covid-19, em fevereiro, quando já estava vacinada. Meses anos depois, ela revelou que ficou muito cansada e exausta após contrair o vírus. Seu último compromisso público foi na terça-feira, dia 6, quando nomeou a nova primeira ministra britânica Liz Truss. Pela primeira vez na história, a cerimônia foi realizada em Balmoral. Até então, todos os prêmios anteriores haviam sido nomeados por ela no Palácio de Buckingham, em Londres. Hoje, Truss disse que a monarca foi o espírito do Reino Unido. Além de Charles, Elizabeth deixa outros três filhos, todos de seus relacionamentos de 73 anos com o príncipe Philip, que morreu no ano passado, Annie, Andrew e Edward. Elizabeth foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido e a que mais tempo ocupava o poder no mundo. A princesa de York nasceu em 21 de abril de 1926, como a terceira na sucessão do trono britânico. Seu destino mudou em 1936, quando o tio, o rei Eduardo VIII, abdicou do trono. Assim, o pai de Elizabeth tornou-se o rei George VI. Aos 11 anos, ele foi morar no Palácio de Buckingham com seus pais e irmã caçula, a princesa Margaret, e começou a ser preparada para um dia assumir o trono. O funeral está planejado para ocorrer dez dias após a morte. O corpo da rainha será enterrado na Capela Memorial Rei George VI. O caixão ficará ao lado de onde está enterrado Philip, seus pais e sua irmã, princesa Margaret. Obrigado a todos que assistiram a este vídeo aqui no canal Michael Horde. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Obrigado a todos. a todos.